festas de fim de ano é momento de que de receber a família de receber os amigos eu amo preparar as coisas em casa você sabe muito bem disso e eu já postei várias vezes fotografias nas minhas redes sociais de tábuas de frios que eu faço para receber a turma às vezes eu faço para o Alexandre às vezes eu faço para os amigos e sempre me pedem para mostrar como tudo é feito passo a passo por isso hoje eu vou compartilhar com vocês receitas de patês e também como faço para organizar e escolher cada item que eu coloco nas tábuas eu vou fazer uma tábua pequena e eu vou fazer uma bandeja você pode utilizar prato você pode utilizar travessa o que você tiver na sua casa até mesmo fazer direto em cima da sua mesa usando papel craft o que importa é você não ter medo de ousar receber gente é uma arte é uma criatividade e cada detalhe mostra o carinho que você tem pelas pessoas vamos começar quando decido preparar uma tábua de frios a primeira coisa que eu faço é escolher o formato eu vou começar do centro para fora para isso eu vou utilizar uma taça de espumante que eu vou usar como molde de uma rosa que vai ficar no centro feito com o salami italiano e no entorno nós vamos usar frutas secas queijos pães e algumas frutas finalizada a montagem nós vamos colocar exatamente onde a gente quer nossa rosa como já temos aqui a nossa rosa bem moldada nós vamos retirar a taça com cuidado e esse é o efeito agora brincadeira é criar volumes em torno da tábua eu gosto de servir os queijos já picadinhos no caso do golda eu pico com a faca em cubinhos ou no formato que o pedaço me entregar já o gorgonzola eu vou usando a ponta da faca para quebrar os pedacinhos e ficarem assim desse jeito bem regulares eu acho mais chique agora os nossos tomatinhos um cuidado temos amarelo aqui amarelo aqui a gente mais alguma outra coisa algum outro elemento aqui para poder diferenciar e destacar podemos colocar alguma castanha podemos colocar as azeitonas ou algum verdinho para essa tábua eu vou usar pequenos buquês feitos com manjericão já a azeitona vem pro lado de cá nossa primeira tábua está prontinha não ficou linda agora chegou a vez da nossa tábua grande que é uma bandeja com bordas bem altas dá um acabamento interessante e aqui pra ficar diferente além do tamanho e da quantidade nós teremos pães e patês eu vou começar preparando os papéis o primeiro patê é patê de ovos vamos precisar de dois ovos cozidos pimenta do reino três colheres de sopa de maionese salsinha picadinha e sal a gosto primeiro passo vamos cortar os ovos ao meio e com a ajuda de um garfo vamos amassar bem amassadinho até ter certeza que não tem nenhum pedacinho grande para ficar desse jeito vamos acrescentar a nossa maionese vamos picar um pouco de salsinha só as folhas sem o talinho pimenta do reino um pouco de sal vamos mexer tudo agora o nosso primeiro patê tá prontinho agora vamos para o patê de queijo que leva cream cheese ou requeijão cremoso 150 gramas 150 ml de creme de leite fresco quatro colheres de sopa de parmesão ralado sal duas colheres de sopa de azeite um pouco de salsinha picada e uma pitada de pimenta do reino a gente começa colocando o parmesão ralado creme de leite fresco o cream cheese ou requeijão cremoso vamos colocar duas colheres de azeite uma pitada de sal pimenta do reino para finalizar salsinha picada agora com a ajuda de um foi ou um batedor nós vamos misturar todos os ingredientes patê de queijo prontinho agora vamos montar a nossa segunda tábua com volumes essa é a dica para esse momento já que nós temos a profundidade o volume aqui é bem vindo para começar nós vamos posicionar os locais dos patês eu vou utilizar esses dois patinhos que servem para o forno você pode usar xícara ou um pires um pouco mais profundo eu gosto dessas coisas porque tem a ver com as festas de fim de ano serão colocados ao centro o patê vai no final para ter certeza que eu não vou sujar com nada aqui das ervas na sequência nós vamos usar ramos de alecrim que eu vou colocar aqui nas laterais para ter os primeiros volumes e também para a gente ter bastante perfume nós vamos usar um pãozinho fatiado pode ser italiano português é você que decide se você não tiver o pãozinho fatiado já da padaria o pão de forma feito na torradeira também faz às vezes vamos utilizar o queijo gorgonzola mussarelinha de búfala bolinha você encontra em qualquer supermercado eu adoro contrastes de cores ameixas secas sem caroço no supermercado você pode encontrar o tomate cereja ou esse outro redondinho que vem na rama que se chama tomate coquetel eu adoro para poder montar essas tábuas vamos usar castanha de caju azeitonas o próximo queijo é o camembert que você encontra em pedaços pequenos desse jeito inteirinhos pequenininhos ou você pode utilizar o fracionado não tem problema vamos colocar o direto aqui na tábua vamos utilizar o damasco que combina com ameixa seca apertadinha para deixar mais redondinho a gente vai posicionando final de ano também combina com uva e essa daqui eu adoro sem caroço e bem docinha eu vou cortar um pedaço do cacho para colocar do lado de cá para compor com o nosso tomate colocar tamaras aqui entramos com o nosso patê de queijo patê de ovo agora para finalizar a gente pode utilizar algumas folhinhas de manjericão para o acabamento e a nossa segunda tábua está prontinha olha como ficou lindo nossa primeira tábua e a nossa segunda linda maravilhosa super completa agora para finalizar sabe o que você precisa uma boa taça de vinho eu adoro vinho tinto esse daqui é um quiante italiano mas aí será o seu gosto vinho tinto vinho rosé branco espumante aqui combina com tudo e combina mais ainda com boas companhias dos amigos e da família eu espero que você tenha gostado um beijo e até a próxima receita tchau gente boas festas